E aí pessoal do canal Tecnodroid, no vídeo de hoje uma dica de como encontrar canais aqui no WhatsApp Que é essa nova função, como se fosse uma rede social, que você pode compartilhar suas informações, fotos, aqui com seus contatos E você consegue seguir pessoas famosas, canais famosos, vou mostrar pra você como faz, já dá o like, se inscreve, ative as notificações do Tecnodroid Tô aqui com o WhatsApp aberto, vou vir aqui em atualizações, como se fosse o Stories, como se fosse o status Novo status, agora tá atualizado, você vê aqui em cima o status das pessoas, dos seus contatos E aqui embaixo tem aqui canais, eu já estou seguindo alguns, coloquei aqui pra seguir alguns canais já E pra encontrar os canais que você deseja, vem aqui em canais, ao lado tem o mais, encontrar canais Tem aqui dos times, TV's, esporte Tem várias opções pra você seguir Pra você encontrar um canal específico, vem aqui em cima na lupa, no lado direito E escreva algo que você está procurando Ok? Você encontrou um Vem aqui em cima em seguir Beleza pessoal? É assim que encontra canais aqui no WhatsApp Gostou da dica? Dá o like, se inscreve Comenta aí embaixo se você gostou da nova função do WhatsApp Vou ficando por aqui, até a próxima